E minha religião é um rap, é, vou em fé em Deus e nos boom bap, é, ó, informação por menor breque, ó, que eu tô... Seu ensinão na casa, a família é daquele jeitão, tá ligado? Ó, desse nível desses oponentes aqui que o bagulho vai pegar, certo? Quem começa é o Naka versus Gabs, daquele jeitão, meu tipo, vem com nós. Assim, assim, ó. Mas eu já vi palavras que tá muito popular, eu sei que é estranho, eu andei, só pelo menos, hoje eu sou felipano, tô voando pra caralho. Cês sabem muito bem, o rap é parinhada, não bonificada e mais uma mina na quebrada. Da hora feliz, mulher que eu vou sempre amante, mostrando que isso nunca vai ser relevante. Uma cena na batalha, eu sei que tá faltando, eu sei que esse boi é o verso da cultura, mas o que eu espero é um pouco de ataque, um pouco de conceito, um pouco de orgulha. Cês sabem que agora eu verso o plano, por isso que a batalha é dos mais competentes. Eu sei que você é uma mina na minha frente, mas meu rap também é uma mina, perdoa tudo isso, eu nem falo. Cês sabem que agora eu verso o plano, por isso que a batalha é dos mais competentes. Cês sabem que agora eu verso o plano, por isso que a batalha é dos mais competentes. Cês sabem que agora eu verso o plano, por isso que a batalha é dos mais competentes. É que eu falei de coco, eu sou um tipo de tagi Então o que tem que agir no meio do pássaro no ombro Porque minha filha se vira mais elofante Bem mais inteligente Contra o quebrado ao monte, limpo e dedo, mas comente Só que quando eu faço um verso, nunca é prepotente Certo? Bom, vamos decidir isso com os jurados 3, 2, 1 MC Naka no primeiro round Certo? Cabo Cerrado respondendo voltar atacando daquele jeito E aqui é batalha do velho da vida igual diamante E vocês aí que é que? Sangue Mas isso é batalha do velho da vida igual diamante Que quem tá aí que é o morro que é sangue Hoje eu faço o feijado em três pontos Sempre o primeiro que eu ordeno agora e de eu ver depois É que eu fiz até uma falta de confronto O seu segundo look forte e peco é sempre o número dois Por quê? Cê não entende NPA Enquanto eu faço canso até pra N.A. É que eu sou o P.A.N.E. no fio N.A.N.E. no fio N.A.N.E. é um amor que não é fake news Por quê? Cê vai tentar bater de frente Toca a fuma e se lava o pé bem Mas eu aconho que se você mandar uma fuma que seja exigente Espero que você não se quebra em suas formas Contra a fuma e se lava Só que na verdade a sua vida já entenda Entre as correm que lhe paga no pescoço Eu trago correm que lhe pego e transparam na minha terra Por quê? O meu ser sempre mais forte Quebrando sempre E o de contramorte Coisa de contramorte Só que eu vi inteiro De contra-morte E o atacante E o atacante O atacante E o atacante O atacante O atacante O atacante Todo o atacante Todo o atacante Todo o atacante Todo o atacante Eu sei que tudo Eu errei ao errado Quando eu falei que acaba a tua vida Às vezes eu posso tecido Que é língua com vida Mas hoje tua visão tô oferecida Eu te chamei de berço da fortuna Cê se sentiu a mentira Não posso fazer nada Que é o dono das Maria Mas hoje eu conto O conto de um vinda louca Porque tu acha mentira que eu não conto Eu conto na Maria e o conto na Maria Mas a jorna tá de sacanagem, olha só Você sabe muito bem, isso é terminal Você está terminando, esse é o atemporal Você não tem metade do conhecimento desutemporal Você sabe que isso daqui é um conceito Não adianta se você mano me entendeu É porque eu aprendi fazer direito E tudo que eu tenho, a batalha que Deus me deu Mas hoje eu tenho sabedoria Metade da minha direção, pra ele foi diretoria E hoje quer falar, que eu não tenho conceito no amarelo Você fez meio, foi dois a zero Então fica suave, volta pra tua casa Você sabe que de frente o naca, você só faz É fazer o quê? Essa é a semifinal E é a fase que você fica no caso Fase que você ganhou de mim Mas no final do teu verso falhou Por isso teu final é ruim Certo Bom, quem decide isso é o jurado E vocês também Comenta aí embaixo o que vocês acharam Qual o verso foi mais belizado daquele jeito Então deixa o like pra nós Jurados 3, 2, 1 MC na cara Tá bom, é ruim O final é cheque E mate todos os corruptos, racistas, rios Que marchas fúnebres desse tipo não me entristece E aí